Fala aí galera, aqui fala o Zé, que hoje trazeram mais um vídeo aqui pro canal Hoje trazeram um vídeo de x1, então já vai deixando seu like Porque se por acaso esse vídeo bater 350 likes Eu vou chamar o Sou Fake, eu vou chamar o Mano Xande pra tirar o x1 E hoje eu tô aqui com o Rigg, fala aí Rigg É rapaziada, meu Deus, é que a gente fala com vocês, é o chitado É isso aí rapaziada, pra quem não sabe O Rigg tem uma forma de chitado, tá ligado Ele tem, quantos bans você tem em Rigg? Ah, só 27 punições Então, ele tem 27 punições rapaziada Ó, mas nunca vai por aqui, tá É sério mano, eu sei Eu sei, pô, eu tô brincando Mas enfim galera, a gente vai estar tirando x1 com esse Nuba aqui E o objetivo é ganhar, ó Rigg, se você ganhar de mim no x1 Ó, eu já te dei 100 reais lá no seu vídeo, né mano Então vamos fazer um valor abaixo, tá ligado Eu vou te dar 10 reais 10 reais, 10 reais 10 reais, se você ganhar de mim no x1 Agora se você perder, você vai ter que dar 10 reais pra mim, pode ser? Tá, pode ser Pode ser então, beleza então mano Então é isso rapaziada, eu tô aqui na Red Sky Mas eu não sei se tem alguma coisa pra 1v1 aqui Mas é isso, vamos lá pras partidas É o seguinte galera Aqui na Red Sky eu não achei nenhum modo de 1v1 e tudo mais Eu só achei aqui o The Bridge E eu não jogo muito isso aqui Mas enfim, vamos ver se a gente ganha do Riggizão noob e PvP Né, já que ele é ruim e tudo mais Mas é isso rapaziada, vamos tentar ganhar dele aqui Quer dizer então, Thek? Já comecei vacilando já, véi Aí também, cheguei Eita Caraca Nossa, você foi Caraca, por que eu nasço olhando pro lado, véi? Tipo, isso já atrapalha muito Essa eu também faço, né cara? Tipo, eu tô usando acessibilidade muito baixa, tá ligado? Aí Aí tipo, tem que virar, mano, já atrapalha É mesmo? E é Então chega aí Cai Ui Cai Cai que eu quero acertar uma flash Cai Ai meu Deus, eu vou morrer Não vai dar Consegui fazer um Consegui fazer um, véi É errado, cara Ai mano, consegui fazer um ponto aqui, mano Ih, bora pra cá Eita, mano Me matou, véi Ai caraca Tu morreu? Só moro nesse jogo Eita, quase caí Nossa, pra mim você tava com oito de vida, véi Tava bugado Mas bora lá, bora que bora, mano Esse negócio aqui é legalzinho de jogar, véi Eu começo a jogar, véi Não achei tão ruim Eu acho muito ruim Que eu só perco É não, eu acho É, eu também, né mano Porque eu não jogo Mas se a gente começar a jogar Ah, não começa, Thek Que como, parça Tá chitado, cara Você tá chitado Credo, Higgizão Posso começar a jogar sério agora? Não, pode começar a jogar sério, Higg Posso? Pode, mano Vai, começa aí Mostra só Eita, pegava Começou mesmo, começou mesmo Começou mesmo Tá jogando sério O foda é que a minha acessibilidade tá muito baixa, véi Aí pra acertar tá complicado Eu morri, véi Achei que ia matar, mas eu morri Eu acho que eu tô com uma vantagem, né Você tá com espada de Dima também? Ou não? Tá Ah tá, eu pensei que eu tava com essa vantagem, mano De espada de Dima Ô, caceta Tá, vem Ah, para ver Que como, parça Do nada você começa a jogar, Zeke Rapaziada, pra quem não sabe Eu postei um vídeo ontem no canal Tá ligado? A galera tava me chamando de hack Vai lá assistir, mano E dá sua opinião lá Tô usando hack ou não tô, mano? Nossa senhora Tá, mas aí do nada começa a jogar, mano Não faz sentido essa parada Tá dando pra escutar meu clique, Higg? Eu deixei a configuração do meu microfone Pra escutar meu clique Agora tu não ganhou Tá dando aí, Antônio Chora É, então Tipo assim É pra mostrar, né Bom e tudo mais, né Isso é bom, né Isso é bom Bora que bora aqui, mano Bora que bora Higgizão PVP Já vai tomar combo aqui Eita Pegar Eita Eita Mano, que isso Ah, você tá ganhando? Não, eu tô ganhando Não, você tá ganhando Mas eu vou virar? Não, pera Que isso, véi É, tem chance ainda, né Começou a jogar sério agora o meninão O garoto Ó, que isso Vai ser jogar sério, mano Começou a jogar sério Depois a gente vai pro Hypixel, Higg Aqui não tem nenhum modo, tipo assim É, mano É chatão, véi Não dá pra ver quem que é melhor e tudo mais, né, véi Isso é chatão É Aí a gente vai pro Hypixel, rapaziada Daí lá tem uns modos legais Mano, eu tô tremendo, véi Tipo assim, eu quero muito ganhar, tá ligado? Eu tô focando Por que que tu não toma hit, véi? É a gente da hit, tu não toma Não, não Red Sky não dá, não dá Jogar na Red Sky não dá Eu te dei hit, eu juro, mano Eu vi você me batendo e não pegando os hits, mano Caraca, velho Você é muito roubado, véi Você tá muito cagado, véi Muito cagado? Muito cagado, mano Por que só eu pulo? Olha o WhatsApp no meio do vídeo, véi Deixa o WhatsApp aberto Mas bora lá, bora que bora, Higg Não chora não Que ódio que eu tô de você, mano Que ódio que eu tô de você, véi Você tá ferrado agora Eu vou fazer a virada, mano Eu deixo você fazer quatro Só pra você ficar feliz Mas agora você vai ver, eu sei Nossa Olha o que lookback que ele tomou, véi O que? O que? Eu achei que ele tinha morrido, véi Você se salvou, mano? Que mentira, mano Ele ficou no shift aí do safado, mano Ele ficou no shift ainda, mano Não, 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 você tá aqui Não, 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 não GG, mano Caraca, mano Pera de gritar, véi A galera do vídeo vai ficar surda, mano Caraca, mano Eu tô puto, véi Eu tô muito puto Nossa, véi Eu tenho que fechar o WhatsApp depois dessa partida, mano Nossa, eu morri Eu tô puto Eu tô puto Eu tô puto Para de gritar, para de gritar Para de gritar, senão a galera vai reclamar Vem Não tô gritando Ah, véi Tá clicando de sete bloco, mano Não faz sentido Clicando de sete bloco Faz tudo sentido o que você falou, véi Clicando de sete bloco, mano Vem, Zé Que vem Caraca, eu tomei que knockback assim que nasci, véi Tá chorando, tá chorando Nossa senhora, meu irmão Você ficou num lugarzinho roubado ali, hein É agora, hein Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quem fizer ganha agora, hein, rapaziada Nossa, desculpa aí, mano Eu acho que a gente deve estar gritando muito no vídeo, véi A gente tá gritando muito É porque assim, a gente tá empolgado, mano A gente quer ganhar Eu tô tremendo, viado Nossa, eu tô tremendo Que isso, meu irmão Nossa, Link, mano Ô, travei, travei, travei Aí você bota a culpa na Red Sky, mano Não é culpa minha, não Travei no lance, travei no lance Não, você me acertou hit, véi Tá, eu tô em choque, mano Não tô conseguindo jogar direito, véi Eu também não, viado Eu tô tremendo Por que que eu tô tremendo? Pai, agora eu, agora eu, agora eu Caraca, mano A galera vai ficar muito surda, véi Mas aí, você entra aí no Hypixel, Rigg Entra aí no Hypixel Ó, esse aqui só foi um aquecimento, galera Porque assim, eu e o Rigg Você não joga muito Debride, né Eu não jogo, véi Eu não jogo Então, tipo assim, esse aqui não tava valendo Vamos fazer o seguinte Aqui no Hypixel Vamos jogar uma partidinha de Sky Wars Daqueles Sky Wars que tem aqui De 1v1 Você mandou a party? Deixa eu aceitar E vamos jogar aquele lá também Que tem um, aqui no 2 Tem um negocinho bem legal Pra gente tá jogando Puxa aí Galera, já entramos aqui Uma partidinha de Sky Wars aqui 1v1 E só bora, mano Eu acho que aqui não precisa pegar Todos os baús, né É só pegar bloco e ir pro meio Ah, mano Aqui o bagulho é louco Vamos fazer um bote normal aqui mesmo Tô nem aí E só bora, mano Só bora Consegui uma botinha aqui Zeque, eu nem vou até zoar com você Mas nem vou jogar cera Ó Ah, pare, mano Ó, ó Que combo, parça Tô no meio, hein, Zequezão Não quero falar nada, não Nossa, cê tá fusão já, véi Cê tá fusão já Ah Não GG Ganhei mais um Ah, agora eu vou pro outro lado Puxa aquele duels lá, mano Na moral, aqui lá é bom, velho Aqui lá é bom Mas é isso, galera Agora é o decisivo, né, mano Isso aqui é pra mostrar Que é bom mesmo Eu nem sei focar os itens aqui, velho Tá, eu vou colocar isso aqui Eu vou te dar uma flechada já Pra você ficar esperto, meu irmão Porque aqui o bagulho é hard, cara É, mano Vem 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 Nossa senhora, meu irmão Nossa senhorinha Você jogou a lava em mim e não pegou, né Que estranho, velho Não foi, mano A minha vai Ah, não, não valeu Não valeu, não valeu Não valeu, não valeu Não valeu, viado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nossa, tô bom, né, amigo Ó, vamos ver se eu acerto mais um Ah, cê não andou, velho Aqui eu acerto o bicho que eu quis, velho Nossa, riguizão Que isso, meu irmão Ó, faz o senhor Deixei minha lava pra trás, mano Deixa eu lá pegar ela Pegar? Peguei Por que que não funciona a live em você, velho Vem, riguizão Você acha andão? Nossa Vamos Morri, eu esqueci da vida Vamos Puxa mais uma Puxa mais uma Puxa mais uma Ó, galera É o seguinte Pra quem tá assistindo até agora Já deixa seu comentário aí Deixando opinião Quem joga melhor Eu ou o Hig, tá ligado? Eu tô jogando até numa resolução diferente Que eu gosto de jogar nessa resolução aqui De PVP e tudo mais Então bora lá, galera Isso aqui vai ser a última Aí eu já vou pedir pra vocês Deixar opinião aí Quem joga melhor Tudo mais Só chega Faz assim, ó Digita um pra quem Tá ligado? Não, não, não Vai ficar só tipo Um, dois Quem não assistiu Até o final Não vai entender, velho Tá ligado? Vamos normalzão aí Comenta quem joga melhor É que sim O Hig pode ter Ponto positivo em algumas coisas E eu posso ter em outras Tá ligado? Então, tipo Isso varia muito, velho Tipo Eu tenho em todas Tá ligado? O Hig tem O ponto positivo Que ele sabe jogar na Red Sky, né, mano Porque ele joga lá Muito tempo Nossa, velho Nossa senhora, Hig Nossa senhora, Hig Nossa, deixa eu comer uma maçãzinha aqui Eu comi maçãzinha porcaria nenhuma Deixa eu tomar minha maçãzinha aí também Ué? Não, não Zeque Zeque Esse aí foi o vídeo, galera Tomara que vocês tenham gostado Você não vai colocar essa merda Senão eu vou falar que todo Pra todo mundo que eu ganhei todas Ah, ganhou todas? Tá gravado, cara Cara, eu te espantando aqui, mano E você regravou Você vai postar essa merda Ai, cara Já é, meu parceiro Já é Não, vamos fazer de novo Esse aqui Vai ser um X1 extra, então Porque, mano Eu já ganhei várias aqui, tá ligado? Ah, não Não queria falar nada não Mas esse aqui vai ser um X1 extra, tá ligado? Porque, mano Já ganhei, mano Não tem essa, tá ligado? Como você ganhou, mano? Para Pô, galera No bate duro Ele não aguentou, galera Tem que gravar de novo Aquilo lá era oquecimento, mano Você dá o máximo no aquecimento E depois fica jogando igual um bote Aquecimento, aquecimento Então vem no aquecimento aqui Nossa Que isso, meu parceiro Não vem no aquecimento, não, velho Vem no aquecimento, sim Nossa, cara Você tá tomando zero KB Juro pra tu, mano Juro pra tu Que você tá tomando nada de KB, velho Do nada, velho Então vem Sai daqui, mano Você tá cheatado, mano Vem Nossa senhora, velho Que isso, Rigg Que isso, Rigg O Rigg do nada começou a jogar, velho Olha isso Ele tá cheatado, rapaziada No Hypixel com tag youtuber, mano Olha isso, cara Caralho, Rigg Você é doido, mano Tu vai perder sua tag, mano Para com essa porra que tá feio, mano Chegada, maluco Vem logo Caraca, Rigg Olha isso aqui, rapaziada Olha isso Chega aqui, mano Você quer que eu poste isso mesmo, Rigg? Tá absurdo, cara Eu quero Você tem certeza? Você tem certeza, mano? Eu tô falando sério, mano Você tem certeza que eu poste isso aqui, mano? O cara tá chorando, mano Para Eu vou postar isso aqui, mas A galera vai vir, mano Que realmente você tá estranho Deixa eu ver, mano Então, beleza Beleza, então Você vê que eu sou foda Então, galera Esse foi o vídeo Tomara que vocês tenham gostado, velho Comenta aí Quem que você acha Que joga melhor e tudo mais O Rigg ali no final, mano Deu uma tralha rardada Parece que ele não jogou no vídeo inteiro Ele jogou ali na última partida, velho Joguei bem, velho Comenta aí também Se ele tava cheatado ali na última partida ou não Porque teve alguns momentos estranhos, hein, Rigg? É que você pode ter Rigg e PMP, mano Mas é isso, rapaziada Tomara que vocês tenham gostado Desculpa se a gente gritou muito no vídeo É porque realmente bate uma emoção, né, mano? Eu também, cara No vídeo dava pra ver assim Minha mira tremei assim, tá ligado? Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Ainda mais que vocês tenham gostado Tô trazendo os novos conteúdos aqui pro canal Esse aqui é um tipo de conteúdo Que não dá muita visualização Mas é um conteúdo bem legal Pra quem gosta do canal, beleza? Então muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu, é nóis e fui!